Música Nós somos estes infantes, muitos queridos amantes, nunca temem lutar. Vivemos, morremos, para o Brasil nos consagrar. Nós temos nunca vencidos, tem valores vendidos, não foi quando a disputa. Mostremos que em nossa fátria temos valor imenso, o intenso da luta. Essa não me faltaria, das armas da rainha, continuaria a vida minha. E a glória prometida nos campos de batalha, está batido, o grande do rio, tira o povo da metralha. Essa é a majestade, nas minhas compadentes, essa entidade dos mais valentes. Quando o toque da vitória, marca a nossa alegria, eu cantarei, eu cantarei, essa nobre infantaria. Brasil, te darei com amor, toda sempre vigor, que o meu peito se encerra. Use eu, ser fiel, meu dobro amigo para a guerra. Oh, meu amado perdão, sagrado pavilhão, que a glória conduz. Oh, luz, o brilho meu amor se esprime, se do alto me falas, se do outro me falas. Essa não me faltaria, das armas da rainha, eu te daria a vida minha. E a glória prometida nos campos de batalha, está batido, o grande do rio, tira o inimigo, o povo da metralha. Essa é a majestade, nas minhas compadentes, essa entidade dos mais valentes. Quando o toque da vitória, marca a nossa alegria, eu cantarei, eu cantarei, essa nobre infantaria. Matarina 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 Pintئ Rela Pintئ Rela